E na semana que vem, na quarta-feira, na Vila Belmiro, recebe o Atlético Goianiense. Olha o Caio, levantou pra área, Ed não ajeitou, louco, Abreu dominou, vem o goleiro, foi driblado! Gol do Botafogo! Aos 45 minutos, Abreu! No lançamento pra área, Ed não ajeitou, Abreu teve muita categoria, dominou, deu um balãozinho, tirou o goleiro e meteu pra dentro do gol! 45, Botafogo na frente, louco, Abreu! 1 a 0, o Caio cruzou, o Ed não ajeitou e o Abreu dominou! Deu um balãozinho e fez um lindo gol no Pacaembu! 1 a 0, Maurício Noriega! Ele é meio louco, mas faz cada gol, esse foi o chamado golaço!